Gatinha você é linda, mas é muito nova ainda, e não pega bem pra mim Você é adolescente, seu coração inocente, não sabe gostar de mim Ela não gosta de mim porque o Bacurau disse assim Tá com pau, deve engordar Simbora, Simbora, Simbora Gatinha você é linda, mas é muito nova ainda, e não pega bem pra mim Você é adolescente, seu coração inocente, não sabe gostar de mim Você gosta de balada e eu gosto de vaquejada, nossos louros é diferente Eu te peço uma boa, se afastece coroa pra não me deixar doente Eu já tô cicatrizado, meu coração curado de amar é uma loucura Eu sei que dói a verdade, mas eu não tenho idade pra viver de aventura Você vive me ligando, dando toque, me atentando e eu não vou me arriscar Eu sou um homem maduro e eu penso no futuro quando você me deixar Sua cabeça imatura, sua cabeça imatura, só penso em luxo e prazer Só quer viver o presente e esse amor em consequente pode me fazer sofrer Você é uma menina, seu amor é um desengano Você tem só 16, eu tenho 46, posso estragar seus planos Mas você é uma menina, seu amor é um desengano Você tem só 16, eu tenho 46, posso estragar seus planos Menina de 16, acaba com o velho Eu te escorreia, eu te escorreia, o rei do chute do Brasil Catinha, você é linda, mas é muito nova ainda e não pega bem pra mim Você é adolescente, seu coração inocente, não sabe gostar de mim Você gosta de balada e eu gosto de vadejada, nossos ruxos é diferente Eu te peço uma boa, que a parte tem de coroa pra não me deixar doente Eu já tô cicatrizado, meu coração é curado e amar é uma loucura Eu sei que dói a verdade, mas eu não tenho idade pra viver de aventura Você vive me ligando tanto tanto que é tentando e eu não vou me arriscar Eu sou um homem maduro e eu penso no futuro quando você me deixar Sua cabeça imatura, só pensa em luz de prazer Só quer viver o presente e esse amor inconsequente pode me fazer sofrer Mas você é uma menina, seu amor é um desengano Você tem só 16, eu tenho 46, posso estragar seus planos Você é uma menina, seu amor é um desengano Você tem só 16, eu tenho 46, posso estragar seus planos Vai, vem, 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 vai, vem, sucesso